o brava que sensacional se eu fosse jogador era essa pegada aí tá ligado mas a música vem com você desde sempre mano mano então eu sou um cara que eu não gosto de ver TV eu não assisto TV então nem de esporte muito menos esporte muito menos esporte eu gosto de ver YouTube não é porque eu tô aqui não mas vejo vocês gosto de ver os cortes que tem ligado que você já tá dando um que você morava de uma cima eu gosto eu gosto de ver e eu sempre gostei de música sempre sempre assim a parada que eu mais gostei assim depois futebol eu ouvi música e aí foi que surgiu assim mas você ficava ouvindo rap mesmo então eu morava eu morava em São Bernardo Parque Seleto ali na quebrada ali e aí a minha Madri morava na minha frente e eu tinha um primo um parecer o meu também o Anderson e ele sempre gostou de rap só que aquela época lá era de ver clipe né mano aqueles clipes a gente é essa parada e foi ali que comecei a ouvir rap e aí começou mas era muito novo e depois que eu me deu estava assim do rap mesmo o cara que me fez ouvir é pela primeira vez foi o Emicida quando eu vi Emicida eu falei assim caralho é isso mano é isso tipo assim o que ele tá aqui é o que eu tô vivendo e aí foi depois daí que comecei a ouvir Emicida Projota Rashid Kamal só nego fraco é só esses caras assim foi esses caras que começou a me fazer ouvir rap mas sim o que deu estalo mesmo foi o Emicida foi o cara que sim o cara que eu sou fã assim mas você tem vontade de cantar a mano eu sempre brinquei de cantar mas nunca ativo sim a filha vou fazer uma música eu vou participar de alguma parada isso aí não mas toda vez que você gosta muito de em show de rap sempre brinquei com os caras quando tem meu aniversário assim uma resenha eu levo os caras e canto com os caras em casa mas brincando é óbvio não imaginava que ia rolar e foi do nada você fazer o som porque ele ficou foda ficou foda e do nada mano tava no estúdio eu tinha essa curiosidade né eu te falei ele tinha essa curiosidade de ver como é que era que os caras faziam a música e falei assim mano é porque eu só escuto música o dia tudo que os caras falam essas paradas mano não é possível mano os caras são gênio sim porque tu ouve uma parada que te inspira tu fala assim pô muito foda eu acho a música muito eu acho a música é uma parada muito foda mano se a gente tá aqui numa resenha bota uma música ali pra tudo mundo vira outra vibe não muda gente já sente o cigarro e como é meu pai deve estar vendo desgraçado ele começou o programa vamos chutar os outros agora meu pai tá vendo aí tem negócio em xaolim cabeçudo e anão mas então a música mano na minha vida também faz muito mas a sua música se lançou não você lembra a gente ouviu falou caralho ficou bom pra caralho vai aqui elogiou você pra caralho aí eu fui lá no papadinho e tava eu ler não tava lá você não fez uma música em 15 minutos mas escrevendo pá é caralho a faria não aí não vai ser foda é uma música dele com cal e na é até lembro música muito foda e aí eu tava lá e papadinho sim mano fica nesse computador daqui que eu vou gravar com o leno e aqui tem umas músicas começa a ouvir umas músicas aí fica à vontade e aí tava gravando com meus amigos lá porque eu tenho essa mania também em casa de botar um som chamar os parceiros ficar ouvindo um som conversando trocando ideia e aí comecei ouvir as músicas eu ouvi música ouvir muita música tem muita papadinho tem muita música que não saiu e não saiu que é muito boa é muito foda e aí eu falei para ele aí peguei ouvir essa do ti hoje até mandar um salve para o parceiro aí ele que fez a ele que fez a música ele que e eu ouvi ouvir a música e mas essa música que é muito foda é ele pô também acha mas a música grata guardada aí a faz uns 456 meses a fale que é isso mano e aí eu sempre tenho mania de lá para o estúdio dele às vezes cima na quarta ter sem depois de jogo acho que ela conversando tomando uma parada e ouvindo um rap e aí eu achei essa música mano e aí passou uns dois três dias e assim gabi tem uma ideia tem coragem de cantar não levou coragem não coragem até tenho mas porra mano tenho vergonha o caralho de ver porque tu se ouvir é muito ruim não é não você ficar na frente do estúdio de gente olhando assim e aí eu fui peguei fui lá passei a voz ele assim gabi escuta aí fica ouvindo no carro tal mostra os amigos e vamos ver o que rola aí ele falou vem aqui mais uma vez aí não tá assim na outra vez já fui mais tranquilo assim sabe saber que tava rolando a música tava na minha cabeça foi pegando os macetes lá e aí rolou mano rolou e a música ficou guardada ela falei assim amor vamos esperar alguma coisa acontecer para soltar a música eu não tinha ideia que seria lançado daquele jeito que foi o que aconteceu que a música tava pronta e aí beleza tava pronta a música continuei jogando aí no dia 30 caiu o jogo lá em lá em Santos que era meu aniversário 30 de agosto eu fiz três gols que faz três gols pede uma música aí eu fui pedir a minha melhor momento caralho já lançamos lá no Fantástico caralho no outro dia já soltamos no no YouTube o clipezinho que a gente tinha feito lá no estúdio mesmo do papado porque eu falei para ele não tem que ser porque vamos falar a verdade a música foi assim do estúdio vamos lançar um clipezinho do estúdio vamos encontrar o tio hoje ver se ele topa também ele topou e aí lança uma música que foda caralho você pretende lançar um trampo sei lá um EP alguma parada assim na mano eu tenho eu tenho vontade eu tenho vontade mas a gente tava falando ali agora sobre isso né requer tempo assim eu quero eu tenho não medo mas vou fazer que fazer uma parada da hora sabe essa música essa música que isso que isso que saiu pô mano não sei se os caras mentem para mim também mas não é boa todo mundo fala que é muito boa boa e eu vou nos rolês cara toca a música eu vejo a melhor sessão que tem tocar tua música e todo mundo dançar cantar então eu tenho vontade de fazer mas quero fazer uma parada tipo mas eu achei mais da hora dessa música que ela chegou para mim não como a música do gabigol a intenção era sempre foi esse eu porque se você faz mal marcas de cima tipo vou lançar uma música para um vai um monte de gente ouvir e às vezes vai ter a gente que vai tipo só tipo se tivesse mais ou menos os caras falam que tava foda que é o cê tá ligado aí eu ouvi a música eu falei mano os caras o gabigol fnani eu tive a mesma reação mano falei tá muito bom eu falei mano a partir de qual momento é os caras falou aqui esse aqui é o esse mano esse aqui é o gabigol prepara e eu fui mano muito foda e achei muito foda desse jeito você lançou meio que tipo tá aí vamos ver pro pessoal gosta achei muito foda não mas se você lançasse um no futuro sei lá um álbum com ep ia ser muito foda também mano não vai acontecer eu tenho certeza